Essa já foi, é sem estresse, é o Robertinho, o mais louco da CL Cheia de malícia, menina treinada, gosta do perigo, mas não vale de nada Vou te botar com força, eu vou botar, é só sequência bruta, não me pede pra parar Ai, 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 bichinha quer dobrar Vou empurrar, eu vou, bem no teu rabedão, vou empurrar, eu vou, então cê tá com tudão Vou empurrar, eu vou, bem no teu rabedão, vou empurrar, eu vou, então cê tá com tudão Cheia de malícia, menina treinada, gosta do perigo, mas não vale de nada Vou te botar com força, eu vou botar, é só sequência bruta, não me pede pra parar Vai, 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 ai, bichinha quer dançar Eu tá até quatro, ela fica doida, jogando a bunda pros molekão É um, ela bate com o rabedão, dois, tu balança com a jaca no chão Três, ela para e levanta com a pau e quatro, ela desce com a latarabão Um, um, ela bate com o rabedão, dois, tu balança com a jaca no chão Três, ela para e levanta com a pau e quatro, ela desce com a latarabão Vou empurrar, eu vou, bem no teu rabedão, vou empurrar, eu vou, então cê tá com tudão O barulho da favela é ele, da WC na base